Hoje a gente continua aquela série reagindo a Pro Players que estão aí no cenário de Call of Duty Mobile aqui no Brasil, rapaziada, no cenário de Battle Royale E hoje a gente vai reagir a um cara que jogava de dois dedos, rapaziada É, malandro O maluco fazia estrago de dois dedos Eu vou mostrar pra vocês, mas vou deixar essa dica aqui, ó Vocês me dizem quem é aí no comentário Salve, clã, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Eu sou o Highlander, trazendo mais um vídeo de Call of Duty Mobile Começando nossa série reagindo a Pro Players do cenário de Battle Royale aqui no Call of Duty Mobile do Brasil, rapaziada E hoje a gente tá trazendo um cara que é esse doidão aqui, ó Bodão, rapaziada Ele foi o cara mais pedido aí nos comentários do último vídeo que eu fiz sobre o Simba Então muita gente pediu pra eu trazer vídeo do Bodão Ele joga pela LDM Então, rapaziada, hoje a gente vai reagir a um vídeo que ele me mandou na época que ele jogava com uma hood de dois dedos, clã Então, ó Fica até o final desse vídeo aqui Não esquece de se inscrever, deixa o seu like E o vídeo do Bodão vai tá na descrição aqui, ó Na descrição e no primeiro comentário fixado desse vídeo, tá? Pra você assistir depois, como eu fiz da última vez Não vamos ver o vídeo inteiro, tá? Vamos ver só uma parte do vídeo pra que vocês possam ir lá e assistir o vídeo completo, tá? Mas a gente vai dar uma olhada porque que o Bodão foi tão pedido aqui nesse último vídeo, beleza? Vamos nós Bom, família, tá aqui o vídeo do Bodão Eu assisti até aqui, até o minuto 8h40, tá? Eu já assisti até aqui Ó, ele tá com 9 kills nesse momento Então vamos assistir daqui pra frente E aí eu vou deixar vocês assistirem o restante Pode ser que daqui pro final tenha alguma parada muito, muito top pra gente trazer Que explique o motivo do cara tá hypado E como vocês hyparam aí nos comentários do último vídeo, beleza? Então vamos nós Ó, ele tá numa casa aqui Acabou de matar os caras Tem um squad aqui dentro dessa casinha Ó Pulando pra tentar pegar visão Beleza, nada até agora Ele tá de ninja Subiu lá na casa Vamos ver Ah, malandrou, malandrou O sapo boi azul aí deu mole Derrubou Vamos ver se ele vai invadir O que ele vai fazer? Granada lá dentro, né? Vai pro lado que você pega o loot Pegar a loot aqui, eu matei um De repente ele não tem granada Ia, pô Tem três aqui que eu dei uns danos neles Meu amigo Se a danarinha é outro, tu fica quase morrendo, mano Hipifarizão, né? Eu acho que o cara deu mole aí Mas ele movimentou bem, né? Ih, salvou, salvou, salvou Ó, já sabe que salvou Meu amigo Jogou bem, jogou bem AK-47, né pai? AK-47, né família? Não tem como, né? Cara, eu tô no loot, eu tô no loot Tá em cima da casa Ó, ó a situação, família, ó Ó Ó a situação São 12 vivos agora Ele já tem 11 eliminações, tá? Então vamos ver o que ele vai arrumar aqui, ó Tem tanque Se vocês olharam lá no mapinha, tem tanque Eu não sei se vão pegar tanque Porque tá meio longe da safe E já tá, né? Eu não sei se tá permitido o tanque também, né? Mas tem um airdrop lá no meio E ele tem que ir buscar adrenalina Porque ele tá sem, né rapaziada? Vamos ver se ele vai Podem se drop, mano É a salvação Ah, pegaram já o drop Acabei de falar Vamos ver se tem adrenalina e nem tem não, né? Ó, esse maluco de sniper aí Ele é bom, mano Ele é bom de sniper Esse maluco de sniper deu trabalho No começo da partida aí, família Vocês vão ver no vídeo Assista o vídeo Depois vocês vão ver esses maluco de sniper aí Que eu nem sei quem é Mas o maluco deu trabalho Ele é bom de sniper Ó, vamos dar uma olhada O cara da sniper tá lá do outro lado, família Ó, aéreozão Tá, subiu na aéreo Dois Treinei, bordão Pega o teu Akari Acho que dá, ó Ó, quando esses caras descer lá, mano Dá pra gente aproveitar eles por cima, tá ligado? A hora é essa aqui Aproveitar por cima Eles vão tudo dropar Calma, tá voando ainda Ah, ele quer pegar o high ground aqui, ó Tem que matar esses caras de Eka aí, mano Aí, família Olha só Calma aí, calma aí, calma aí Ó, rapaziada Olha a cola do cara Isso aqui foi uma boa chamada Olha só Ele viu os caras voando Ele viu mais ou menos pra onde que os caras estavam indo Ele falou, ó Quando os caras descer A gente vai aproveitar e pegar eles por cima Porque o high ground, família Sempre tem vantagem, tá? Isso aqui é importante falar Porque nem só Nem só de dedo Vive o pro player, tá? O cara tem que ter uma boa call E eu acho que a call do bodão aqui Foi boa Porque os caras vão descer E eles vão estar de cima Então, em teoria Eles tem vantagem nessa troca, tá? Vamos ver o que que acontece aí Aham, olha É, mas dá pra vocês... Ó, tem os caras aí, ó Ó, dois aqui embaixo Pega por cima, bodão Ó, pegou um Aí, ó Deu bom, viu? Deu bom A sniper tá cantando do outro lado Não sei o que Ele tá... A posição dele é ruim aí, família Granadinha lá dentro Beleza Ó, três da casa, três da casa aí, ó Meu amigo Dividão, dividão, dividão Nossa, os caras de F Puxou o hipfire ali, hein? Calma aí Deixa eu voltar isso aqui Ó Olha agora Puxa o hipfirezão, mano Meu Deus do céu Ele abriu a mira primeiro, ó Meu amigo, quase morreu Dividão, dividão, dividão Só tinha o cara em cima pra ajudar ele, mano Senão ele tinha caído ali Boa Meu amigo Treze kills já Caralho, ninja Bugam muito Tá jogando de ninja Família Quem acompanha minha live aí sabe que eu tenho que jogar de ninja Porque o ninja te dá muita vantagem pra você flanquear os caras Flanquear é quando você tem um squad aqui e você vem pela lateral Então dá muita vantagem pra isso e pra sua movimentação Eu acho uma boa classe Pro competitivo é um pouco mais difícil de usar Mas quando você usa, você tem bastante vantagem pra surpreender os inimigos Então ele tá usando ninja aí Eu acho uma boa estratégia Eu gosto de quem joga de ninja, mano Vê se tem aqua aí Tem colete três aí Tem não Vê se eles tem Ó o sniper lá em cima, ó Tem não, tem não Ó esse cara de sniper ele é bom, mano Esse cara de sniper ele é bom Vem, vem, vem comigo Vem comigo Ó a call, vem comigo Vem comigo Me acertou ainda Ele é bom de sniper, ele é bom Ó, esse cara pega Vamos ver agora Ih, mandou bem Meu Deus, eu tô muito no faro, mano Vem, vem, vem A vantagem do ninja, rapaziada Pulei, pulei Tá de eco, tá de eco É o que? Só ficar com a cara de eco Ó, rapaziada Mais uma vez Não só de dedo vive pra player Ele percebeu que o cara tava de eco Já saiu logo Porque Cara, é quase impossível Você trocar Num x-training Contra um cara de eco Porque todo mundo Que tá em x-training Joga em alto nível Então o cara percebeu Que tava de eco Já deu linha na pipa Acho que jogou bem aqui Ah, é tu? Ah, é tu? Ó, securando É Três caras Mano, os caras tá rufados, mano Olha lá, ó Ah, 10% Usa a medic, usa a medic 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 Agora, agora é hora Agora vai Jogou bem um Ele jogou bem Jogou bem Vem comigo Vem comigo Vem comigo Meu amigo Ah, não buga não Boa Jogou bem Jogou bem Olha a cor, rapaziada Mais uma vez Não só de dedo Vive um pro player Eu acho que ele jogou bem aqui Quando ele tava com a 12 Ele tentou deslizar Pra cima do cara Porque quando o cara tá de AR É mais difícil de você matar Quando você tá muito próximo, né? Então a 12 tem vantagem Quando você tá próximo Ele jogou certo aqui, né? Enrochando pra cima do cara Agora, essa call aqui, mano, né? De usar o médico Puxa o médico Porque ele ia botar a cara, família Aqui, ele queria botar a cara pra trocar E o médico ia manter ele vivo Olha só Mano, o cara tá rufado, mano Ó, agora Ah, 10% Usa o médico, usa o médico Usa o médico, usa o médico Usa o médico Ele tomou um pouquinho de dano Agora, agora é hora Agora, ó Ele dá fala Agora é hora Agora Calma aí Olha o desespero, mano Bodão da na call Olha isso Usa o médico, sim Usa o médico, usa o médico Usa o médico, usa o médico Usa o médico, usa o médico Olha o bodão da na call aqui, ó Ai, ai, meu amigo Jogou bem, jogou bem A mira em dia também Assim como o Simba, né, família Que eu falei do Simba A mira tá em dia, né, família Vem comigo, vem comigo O cara, ó Usou o ninja pra se aproximar Tirão de 12 Olha só É o ódio A kids É o maluco que é bom de sniper aí, ó E aí, ó Caraca, que doideira Jogou bem, família Jogou bem, família Olha lá, ó 15 baixas Ele falou Usou o médico na hora certinha Mas quem deu a call foi o bodão Pra usar o médico, tá ligado? Jogaram bem, jogaram bem É isso, Trapinha Aquele x-treinozinho em hindu, tá ligado? Ó X-treino em hindu, mano Como assim x-treino em hindu? Essa daqui a gente botou pra ir ruxadão Tipo assim Foi dois pra cada lado Tentar, tipo assim Bater um record nosso de kill, tá ligado? Tentando bater aquele recorde Entendi O recorde nosso é 39, tá ligado, mano? E ó Fizeram 39 de novo Olha lá, ó 15 mais 10 dá 25 Com mais 6 Dá 31 Com mais 8, 39 E aí eles se dividiram aí, família Se dividiram aí Pra fazer o recorde E mano Mais uma vez É Esse vídeo aqui é pra fortalecer o cenário, rapaziada E o bodão é o cara aí Como vocês viram É Tem dedo pra trocar Rushou ali com o ninja pra usar aquela 12 E mais Mais importante O cara tem visão de jogo Vocês viram aí a call que ele deu Achei muito boa aquelas calls Principalmente aquela pra pegar o high ground lá, né? Pra pegar os caras de cima Tem a vantagem do terreno, né, cara? Isso faz muita diferença na gameplay E tá aí Esse é o bodão, família Como eu falei Não assisti o vídeo todo, tá? Não botei o vídeo todo aqui É Vou deixar o link aqui embaixo Pra vocês acompanharem Vamos fortalecer aí O cenário, rapaziada O bodão aí É Mitando Foi um cara que foi muito pedido por vocês Então espero que vocês assistam Deixem o seu like aí E se inscreve lá No canal do bodão Pra fortalecer A cena do COD Mobile Beleza, rapaziada? Muito obrigado pra você que ficou até aqui Segue o bodão Se inscreve no canal E a gente se vê no próximo vídeo, família Tamo junto Falou, valeu Fui Tchau, tchau 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 Tchau